Histórias? Que tipo de histórias? Que você vem desviando o Ergon que pertence a ele. Mentiras, mentiras. Ótimo, porque se o Megatron achar que você o está roubando, você vai ficar em sério, Kuros. Ai, o que é isso? Falta o boss aqui, senhor. Ah, sim. Eu não disse isso a vocês. Eles vão lutar com os animais esta noite. Deixe-me ver isso. Hum, muito boa, Chicole. Boa mesmo. Acho que nós vamos ficar aqui mais um pouco. Esta é uma luta que nós não podemos percorrer. Este Nergon linchado deverá funcionar bonitinho. Vai capacitar de lutar ferozmente durante alguns minutos. Mas seus efeitos passarão rapidamente. Garantindo assim que eles percam as lutas e milhares de chips de Nergon serão meus. É hora do show! Senhoras e senhores, esta noite, pela primeira vez em todas as galáxias, vocês presenciarão o espetáculo culturístico do Millennium. Os Animalians versus os Autobots. Eu, Logs e Connie, cobrirei qualquer força dos Autobots. De que eles aguentarão, digamos, mais que dois minutos. Alguém aceita? Não? Então vamos começar as lutas. Os Transformers vão voltar após esses mensagens. Nós agora voltamos para os Transformers. Vamos, Ótimos! Repita as doces! Se você interferir agora, a multidão nos fará em pedaços. Próximo assalto incluirá luta de equipes. Ah, bem, eu tenho uma surpresa para eles. Vamos! Ainda bem que estamos aqui fora. Eu pensei que você fosse fazer alguma besteira. E vou, veja. Isto é uma coisa que o Chicole não havia calculado. Não conseguimos respirar. Não estou vendo nada. O que está havendo? Fiquem calmos. A fumaça vai acabar. As lutas vão continuar. Fiquem calmos. Vamos embora, vamos embora. Força-se na afora! 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 Devemos ter ficado com nossos sensores sobre eles. Ei, não fiquem aí parados. Péguem-no! Incompetentes! Slow down, Smokescreen! We got away, didn't we? Maybe. Then, maybe not. Decepticons! That way! Thanks, Bosh. I think we've lost them. Bom trabalho, dear. Agora vamos acabar com eles juntos. E aí, Jack, vamos atingir-os. Transformar! Quem era aquele cara? É, o caçador. O que acontece é que vamos saírem aqui antes que ele volte e acabe com a gente. Devgon! O que são aquelas coisas? Decepticons! Eles são inimigos dos Autobots. Não deviam ter permissão para andar à solta dessa forma. Foi uma excelente demonstração de poder de fogo, a sua. Você seria muito útil para nós, lá na Terra. Tenho que deixar a proteção da Terra para vocês. Mas eu posso ajudar a resgatar seus amigos. Be careful! They may be waiting for us! I wouldn't have it any other way!